Aí, sabe quem que me representa? Não é João, não é Zé, não é Maria, não é Ramiro, não é ninguém. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou Antônio José, trazendo algumas informações relevantes para a categoria. E cerca de 100 caminhoneiros fizeram um protesto hoje no Porto de Santos. Eles estão contra a criação do PDZ, o Plano de Zoneamento do Porto, que prevê o aumento do transporte ferroviário e a criação de novos terminais. E a categoria afirma que mais de 4 mil caminhoneiros vão ser impactados pelo PDZ. E eu também recebi um vídeo que é esse rapaz falando no começo aí, é de um caminhoneiro, né, ele puxa container também. E não deixem de ver o vídeo dele, a fala dele, no final da reportagem. Cedo, dezenas de caminhões estavam parados no retão da Alemoa, esperando a carreata. Pelo menos 100 caminhoneiros participaram do protesto. A manifestação foi contra o PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que prevê o aumento do transporte ferroviário e a ampliação de terminais. A carreata começou no meio da manhã. Os caminhoneiros saíram pela Avenida Portuária, em direção à ponta da praia. Os manifestantes pararam em frente à antiga Libra Terminais. A guarda portuária e a polícia militar acompanharam o protesto. Já não foi renovada a Libra, que eram mais 7 mil postos de trabalho que nós tínhamos lá. Por conta desse PDZ, não foi renovado. E nós pedimos para que fosse feito lá uma licitação para parte de container. O que aconteceu? Não fizeram isso. Estão fazendo uma licitação, inclusive vai acontecer amanhã, esse leilão, né, e vai ser feito o leilão para grão e celulose. Então não era o segmento nosso aqui dos containers. Aqui são só os caminhoneiros do container. Por causa do modal rodoviário, que não estão querendo renovar as áreas, né. E não renovando essas áreas, vão perder 7 mil postos de trabalho. E ainda tem a questão do trem fazer o trabalho do caminhoneiro de viagem, né. Esse plano está direcionado para o trem, para a rumo, para o granel. O granel vai acabar com a cidade, com o meio ambiente da cidade, com a saúde das pessoas, né. E o PDZ tem que respeitar a vocação do porto. A vocação do porto é para a container. Granel não traz mão de obra, ela tira mão de obra. Segundo a categoria, pelo menos 4 mil caminhoneiros na Baixada Santista serão impactados com as mudanças do PDZ. Esse PDZ não está respeitando o porto, não está respeitando a decisão dos munícipes, de Santos, não está respeitando ninguém. Está sendo colocado de goela abaixo, tá. E eu acredito que tem que ser escutado a população, tem que passar pela Câmara dos Vereadores, audiência pública, para ser decidido se vai haver ou não. E o governo federal não está respeitando esse andamento, está passando por cima de todo mundo. Aí, sabe quem que me representa? Não é João, não é Zé, não é Maria, não é Ramiro, não é ninguém. Ele me representa a ser eu mesmo. Como é que vai querer fazer greve numa crise dessa aqui? O país já está numa crise, pandemia, todo mundo no centro do presidente fala que é patriota, querendo fazer greve. Que porra de greve. Única classe, por um segmento que trabalhou, foi nós. Pouco ou muito, mas todo mundo trabalhou, ninguém parou. Inclusive, o óleo dízio até abaixou, todo mundo passou gostosinho, né, o óleo dízio mais barato. Todo mundo tem um ente querido, irmão, pai, parente, desempregado em volta da família. Então, em vez de nós tentar ajudar o país crescer e empregar essas pessoas de volta, vai querer fazer greve? Em nome do quê? Em prol do quê? Em nome de um cara que se diz patriota? Em nome de uma pessoa que diz que me representa? Como é que me representa? Como é que uma pessoa que não tem nem caminhão, não sabe quanto custa o motor, um câmbio, um servo, nunca comprou um pneu na vida, vem falar pra mim que me representa? Negativo de greve. Porto, ó, tá vendo isso aqui? Lá não para, não. Lá não para. Nem pra Ramiro, nem pra João, nem pra Zé, nem pra Marinha, nem pra ninguém. Mas para se, por acaso, quiser derrubar o presidente. Aí ainda vai para o país todo, não vai pra cima, pra pancada, pau, pé, da forrada. Aí sim. Que a palhaçada do STF já tá grande. Agora o resto? O resto é balela. Ó, ninguém vai parar, não, mano. Em nome de uma pessoa que diz que me representa? Como é que me representa? Como é que uma pessoa que não tem nem caminhão, não sabe quanto custa o motor, um câmbio, um servo, nunca comprou um pneu na vida, vem falar pra mim que me representa? Não, 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 não. Obrigado.